Música Você fala que tirou o cara do poço Exalando arrogância só querendo se cavar Jogou a corda, mas ele pôs no pescoço Pra depois dizer que o moço queria se enforcar Mas na real Tu queria levar crédito Como se fosse o remédio Pro maluco se salvar E depois dizer que deu opção Que do seu jeito e com razão É a melhor forma De se salvar Você vive em todos os seus métodos É assim e pronto Só se levanta Como se todo mundo tivesse sua pena No mesmo caminho certo A pessoa então trilha Música Eu fiz tudo o que podia com as armas que eu tinha Eu não tinha arma nenhuma, vi tudo de mão vazia Então sua soberania adia Já que essa é uma via de uma única sequia Me convê, então fala Não se coloque na pele do outro Só se for Nada mais errar Se enganar Não se deixe influenciar Reconhecer a dor Por alguém é uma vindo demais Não deixe ultrapassar o limite Em entender e confortar Você dizia de postura ereto Pode ver que vai dar certo Me acompanhe no trajeto Mas sem roubo o meu decreto Hoje sou realizado Porque o dia foi esperto Me convê, então fala Não se coloque na pele do outro Só se for Nada mais errar Não se enganar Não se deixe influenciar Reconhecer a dor A igreja é uma vindo demais Não deixe ultrapassar o limite Em entender e concordar Aonde você estava quando eu comecei Ninguém me apoiou quando eu mais precisei Você fez o seu corre solo Tudo bem, eu sei Mas se eu senti seus passos Não se torna nenhum rei Não se coloque na pele do outro Só se for Pra nunca mais errar Se enganar Não se deixe influenciar Reconhecer a dor A igreja é uma atitude Mas não deixe ultrapassar o limite A.C.E.B. Some and I AUN A.C.E.B. 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 A.C.E.B A.C.E.B Que pausa!